Mamona Music, o seu blogger de sempre Recebem com a honra, projetos em voz Cada bebê com o saco dele, no penal Pra se fazer de ambulante Cada bebê com o saco dele, no penal Ele não quer recolher Mesmo na catana, me vejo só Ele é só quem dirá no item No refletor Ele é só quem dirá no item Cada bebê com o saco dele, no penal Pra se fazer de ambulante Cada bebê com o saco dele, no penal Não quer recolher Mesmo na catana, me vejo só Ele é só quem dirá no item No refletor Ele é só quem dirá no item Vocês chamaram por mim E eu estou aqui, vamos Eu sou residente da escadeia, mas vim pra representar Camapau Deu nome na liberdade Esse tejo da criminalita vira aqui, dá se armar em mal Esqueceu que eu sou plantão, ainda posso lhe fazer dormir aonde? Na catana Na segunda que te soltaram, na sexta-feira Porta-se demais Tá família não te visita, por isso que aqui vai levar de trás Já um batão vendê 3-0 O cigarro é 1.500, mas mesmo assim daqueles bizar com marca Puto 5 no bloco C Tipo a desfilar o final e no corpo deles só tem boa de marca E na perna tem duas catanas Os bebis aqui vão sofrer na catana A gente da taxa, a gente dos heróis É o som pra pegar o coração O celular é o de cima Cada bebê com o saco dele No penal Tá se fazendo ambulante Cada bebê com o saco dele No penal Ele não quer recolher Memo na catana Ele é só quem tira naite No refletor Ele é só quem pira e paga Cada bebê com o saco dele No penal Pra se fazer ambulante Cada bebê com o saco dele No penal Não quer recolher Memo na catana Ele é só quem tira naite No refletor Ele é só quem pira e paga Cada bebê com o saco dele Circulando no penal Como se fosse o Papa Natale Um bebê que canta Mulher do Kiaco Este bebê da comarca Que circula dentro com o saco Este sangue é misterioso Tem bebê que camisa e muito mais Tem da linha Especial O que não querendo a padeia Uma lasca a duas horas e meia Com o estadio tomada de poços Favela da Jamaica E o projeto sem poços Tava Zé Né Memo na catana Ele é só quem tira naite No refletor Ele é só quem pira e paga Não há pensamentos sem utopia O que muitos passam aqui Supostamente já se previa Eu sou perito na matéria Quando o assunto é diagnosticar Educador desse penal Propossor no amor e rigor Chama a razão pra todo mundo Fui escolhido pra vos orientar Depois da primeira mentira Toda a verdade Não falei nada É melhor deixar pra trás O que não te leva pra frente Segueres tanto a liberdade Agarra essa oportunidade Vem.. Emineu Mestre Tanda O Bruno Lampa O Mandalício Jk O Molin Pura O Manna Souza O Jلoi O Jlalim Papi fi, ufi nexi Necropain, uboiloto, umanto Ai u papa de chato, ai chê ta dima Maman de mi ufi, eu vou querer te fermer Maman de mi ufi, eu vou querer te fermer